Até o dia 18 de abril, o SEBRAE realiza em todo o país a Semana do Microempreendedor Individual. O evento, promovido pela sétima vez, deve atender a mais de 140 mil pessoas que querem melhorar ou começar o próprio negócio. Palestras, cursos e oficinas gratuitas para quem tem ou pretende abrir uma pequena empresa. Caso de Wesley e Lir. O casal, que já trabalha vendendo roupas de cama e banho, buscou atendimento na Semana do Empreendedor para saber como formalizar o próprio negócio. Porque na informalidade você trabalha aleatório, mas você já na formalidade, você já planeja como comprar, facilidade em comprar, aposentadoria, você tem um seguro a mais para você mesmo. Em todo o país, já são mais de 4 milhões e 800 mil microempreendedores individuais. Entre as vantagens da formalização, estão a possibilidade de ter um CNPJ e emitir nota fiscal, acesso mais fácil ao crédito e a garantia de direitos como aposentadoria, auxílio doença e salário maternidade. Nós todos trabalhamos pensando no nosso futuro, né? Aí com a garantiazinha já, você trabalhando para ter essa garantia, eu acho que você envelhece com mais tranquilidade. Pode ser um microempreendedor individual quem fatura até 60 mil reais ao ano e tenha no máximo um empregado que ganha até um salário mínimo. Também é preciso estar incluído em uma das 480 atividades do MEI, como por exemplo, jardineiro, agente de viagens e sapateiro. O microempreendedor individual é enquadrado no Simples Nacional e fica isento de impostos federais. Paga um valor fixo mensal que varia entre 40 reais e 40 centavos e 45 reais e 40 centavos. A ideia também é ajudar quem já se formalizou a ampliar o negócio ou melhorar a gestão. Até este sábado, na semana do microempreendedor individual, devem ser realizadas 43 mil capacitações em todo o país, com atendimento a mais de 140 mil empreendedores. Eles podem encontrar orientações, né? Vários microempreendedores individuais precisam fazer a declaração, então eles têm até o dia 31. O SEBRAE apoia na confecção dessa declaração, outros querem emitir os seus boletos de pagamento, SEBRAE também que está disponível. Outros também precisam se formalizar, então eles querem saber quais são os benefícios, como se formaliza e as capacitações que nós trazemos para a semana do MEI. Todas são gratuitas, são cursos, palestras e consultorias com dicas rápidas e simples para quem quer abrir o negócio como microempreendedor e quem já tem, quer melhorar o seu negócio. E a partir de 2016, uma mudança vai beneficiar os microempreendedores individuais. As multas cobradas pela falta de pagamento ou não cumprimento de obrigações terá redução de até 90%.